Maria, na minha vida é tudo, da minha caminhada, das minhas aflições, dos meus desesperos. Maria sempre ficou presente, tem muitas coisas boas que ela fez por mim, que tudo que eu faça hoje não paga o amor que Maria me fez e as graças que ela me viu tantas. A importância de Maria na minha vida é porque ela é a mãe, a mãe da igreja, é a mãe do Salvador. Então Maria tem essa grande importância que nós também chamamos por Jesus, chamamos mãe. Para Maria, porque o próprio Jesus nos dá essa graça de Maria ser a nossa mãe, escolhida pelo anjo. E é muito importante na minha vida para a minha caminhada. Ela é que intercede por mim. Na hora difícil da minha caminhada, eu recorro a Maria, porque sabemos que Maria foi a mulher forte, né? Que venceu todas as dificuldades da época e ela continua conosco hoje na nossa vida, na nossa caminhada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto